Tanto tempo longe E voltar para te ter Mas já era tarde Tinha sordo Outro homem estava em meu lugar Ou se agora está entorvida Estou devalado e sem saída Ficaste com ele em meu lugar Perdi-me depois de bar em bar Quero te pedir não vás Deixa-me voltar atrás Não aguento mais esse tormento De te ver com outro Outro em meu lugar Quero te pedir não vás Deixa-me voltar atrás Não aguento mais esse tormento De te ver com outro Outro em meu lugar Por favor não vás Tanto tempo longe Sem te ver Resolvi voltar Para te ter Mas já era tarde Tinha sordo Outro homem estava em meu lugar Outro em meu lugar Estou devalado e sem saída Ficaste com ele em meu lugar Perdi-me depois de bar em bar Quero te pedir não vais Deixa-me voltar atrás Não aguento mais esse tormento De te ver com outro, outro em meu lugar Quero te pedir não vais Deixa-me voltar atrás Não aguento mais esse tormento De te ver com outro, outro em meu lugar Por favor não vais Quero te pedir não vais Deixa-me voltar atrás Não aguento mais esse tormento De te ver com outro, outro em meu lugar Quero te pedir não vais Deixa-me voltar atrás Não aguento mais esse tormento De te ver com outro, outro em meu lugar Por favor não vais Por favor não vais kele páss De te ver com outro De te ver com outro De te ver caminhando N ever De te ver com outro Nada mas esse Suk behavioral De te ver com outro array